Depois de conquistar o título da Copa do Mundo Feminina pela quarta vez, a seleção dos Estados Unidos voltou ao país e foi recebida, claro, com muita festa. Em áudio e vídeo, Mariana Janjácomo. Confete, aplausos, cartazes e muitos gritos de fãs. Foi com essa festa toda que a cidade de Nova York recebeu a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos nesta quarta-feira. As jogadoras conquistaram o título da Copa do Mundo pela quarta vez. Para comemorar, desfilaram pelas ruas da cidade agitando bandeiras do país e, é claro, exibindo o belo troféu da Copa. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, também participou do desfile e parabenizou a seleção. Já o governador de Nova York, Andrew Cuomo, aproveitou o momento para assinar uma lei que garante a igualdade de salários entre homens e mulheres no Estado. Ele explicou que, hoje em dia, brechas da lei acabam permitindo que as empresas paguem salários diferentes para homens e mulheres, alegando diferenças nas tarefas. A ideia com a nova lei é acabar com essas brechas. Cuomo também mandou um recado para a FIFA e para a Liga de Futebol dos Estados Unidos, dizendo que se não pagarem as mulheres o mesmo que pagam aos homens, não conseguirão mais fazer negócios em Nova York. Normalmente, os times americanos campeões visitam a Casa Branca em Washington quando voltam aos Estados Unidos. Desta vez, porém, a festa foi em Nova York por causa da briga entre a capitã do time, Megan Rapinoe, e o presidente norte-americano, Donald Trump. Rapinoe é defensora da igualdade racial e de gêneros e considera o governo de Trump excludente. Enquanto ainda disputava o campeonato, disse que não faria a tradicional visita ao presidente. Trump respondeu dizendo que ela deveria ganhar o título antes de falar e convidando todo o time para ir à Casa Branca, mesmo se perdesse o campeonato. No discurso de vitória em Nova York nesta quarta-feira, Megan Rapinoe ressaltou a diversidade da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, com mulheres de cores e orientações sexuais diferentes. Obrigada. Obrigada. Obrigada.